Música Policiais militares conduziram três pessoas por porte de arma de fogo que estava no porta-malas de um carro. Música A abordagem ao veículo aconteceu aqui no residencial Jardim Primavera, no município de Jaru. A arma apreendida durante a revista no veículo é do tipo garruxa calibre 28 e estava no porta-malas dentro de uma mochila. No carro estavam o condutor de 43 anos, morador do setor 7 e seu sobrinho, um homem de 36 anos que estava livre por indulto de Páscoa. Assim que a arma foi encontrada, o homem de 36 anos assumiu ser sua e que o tio, o condutor do carro, nem sabia que havia arma no veículo. O condutor do veículo permitiu que os policiais fizessem uma checagem em sua residência. Lá, os militares conversaram com a esposa do condutor, tia do detento livre por indulto, uma mulher de 47 anos, que mudou duas vezes a versão da posse da arma. Inicialmente, a mulher disse que o sobrinho só estaria assumindo a posse da arma de fogo para não prejudicar o seu marido ou o condutor do carro. Depois, quando viu que o homem seria responsabilizado, ela disse que, na verdade, ela era a dona da arma de fogo. Já o detento, inicialmente, disse que teria ido buscar a arma de fogo para se proteger, pois estava sendo ameaçado por pessoas. E cada vez mais, as versões iam mudando. Por fim, os policiais militares conduziram os três até a Unidade Integrada de Segurança Pública, onde ficaram à disposição das autoridades competentes.